Vamos lá pessoal, vamos conversar aqui sobre as vantagens de regularizar o imóvel por meio de uso capião. Já falamos de segurança jurídica, tranquilidade financeira, valorização do bem, possibilidade de venda do bem, aumenta muito, você regulariza o imóvel, você consegue atingir valor de mercado, facilita o financiamento imobiliário, facilita muita coisa. A herança, a sucessão, a participação em programas governamentais, um efetivo também do imóvel. Outro ponto positivo, de fato, que podemos dizer que o uso capião nos entrega, é o uso efetivo do imóvel. O uso efetivo do imóvel é sim um ponto muito interessante. A posse legal permite que o proprietário faça melhorias, investimentos no imóvel, com confiança e aproveitamento ao máximo, ao máximo ao seu uso. Então, o uso efetivo, sim, também é um ponto muito importante que o uso capião nos entrega com a efetividade da regularização do imóvel. É uma realidade. O uso efetivo, sim, também é um ponto muito importante que o uso capião nos entrega com a efetividade da regularização do imóvel. O uso efetivo, sim, também é um ponto muito importante que o uso capião nos entrega com a efetividade da regularização do imóvel.